O Renfoco está de volta com o vice-presidente da Firjan Sirge, Marco Saltini. Até aqui foi possível entender o conceito do ESG e as oportunidades que ele representa para o mercado, para as empresas, para os consumidores. Mas a dúvida é, o que o governo pode fazer para se tornar parte desse processo? O todo é feito de partes. Então, a parte do Rio de Janeiro a gente precisa tratar também, para ajudar o todo. É claro que a gente espera que os outros também façam, que cada um faça a sua parte. Mas esse é um ponto importante que você toca, que é o papel do poder público nessa, talvez, em formulação de políticas que favoreçam e que estimulem que as empresas e que a sociedade, de forma geral, tenha essa consciência e trabalhe assim. Então, eu acho que tem duas coisas fundamentais. A primeira é avaliar se, efetivamente, algumas políticas públicas colocadas ou se condições que hoje estão vigentes, e falo aqui de forma muito geral, elas não criam impedimento para algumas coisas que você poderia fazer e trazer benefícios. Vou dar um exemplo simples. Vamos falar de reciclagem de produtos ou de remanufatura de produtos. Quando eu produzo, a partir de matéria virgem, um produto e coloco ele no mercado, eu pago meus impostos desse produto. Num determinado momento, esse produto vai ser remanufaturado, chegou ao fim da vida útil, vai ser remanufaturado ou vai ser reciclado. Faz sentido eu cobrar os mesmos impostos para uma segunda vida desse produto? Será que isso, de fato, faz sentido? Porque eu tenho que entender que ele já pagou por aquilo. Eu entendo que é uma operação industrial também, eventualmente, se for isso, mas faz sentido. Não seria uma maneira de você estimular isso? Porque talvez seja mais fácil, em vez de eu reciclar e remanufaturar, eu simplesmente disponho no aterro. Mas eu certamente estarei causando um impacto maior do que uma remanufatura do que aproveitar e trabalhar com uma economia circular. Então, essa é uma das coisas que precisaria ser observada. A outra é, de fato, como é que a gente estimula esse tipo de coisa. Então, a criação de políticas públicas que possam fazer. Eu queria dar um exemplo aqui de questão de cotas, por exemplo. Você tem hoje uma empresa, a partir de um determinado número de funcionários, tem que ter uma quantidade porcentual de pessoas com deficiência. É quase como se eu estou impondo que você tenha um volume de pessoas com deficiência. Será que não é o caso de criar um estímulo para que, se eu emprego pessoas com deficiência, eu tenha algum ganho adicional, ao invés de simplesmente cumprir uma cota? Então, eu acho que esse papel não está na mão do Executivo apenas, do próprio Legislativo. A gente fala da Lérgio, uma grande casa que formula a legislação do Estado, que tem um poder enorme para permitir que essas questões sejam endereçadas de uma maneira positiva, não de uma maneira puritiva, dizendo assim, se não fizer isso, você paga uma multa, se não fizer isso, você não pode operar, não recebe solicitação. Não, vamos ao contrário. Vamos criar uma política que, ao fazer isso, eu ganho alguma coisa adicional. A gente falou no bloco anterior sobre a questão do custo-benefício, de você investir na aderência a critérios ESG, e que isso custa um pouco mais caro, eventualmente vai precisar de um investimento adicional. Ora, como é que a gente consegue fazer com que a empresa faça isso, e, ao mesmo tempo, talvez seja desonerada por estar fazendo isso? Então, como é que eu crio um estímulo para ela fazer? Ela não é obrigada, mas, ao fazer, fatalmente, ela acaba sendo mais competitiva do que o seu competidor. Então, estou estimulando, e é isso que a gente precisa, de políticas públicas que tragam esse viés, no sentido não de punir, mas, ao contrário, de estimular ações das empresas para que você tenha um ambiente de negócio cada vez mais aderente às métricas e às práticas ESG. Tino, eu queria muito agradecer a sua participação no programa, deixar aqui também o convite para todo mundo conhecer a cartilha que você citou no segundo bloco, que a gente vai colocar disponível, seja aqui dentro da caixinha do YouTube, seja na TV, no link, para as pessoas acessarem, para, justamente, conhecerem e poderem compartilhar. Eu acho que a gente tem um número enorme de micro e pequenas empresas, algumas que já nascem com esse propósito de oferecer soluções, de serem sustentáveis desde o princípio, mas também há muito o que se ajustar no esforço que tem que ser de todo mundo. Então, o trabalho, quanto mais informação a gente tiver nesse processo e quanto mais as grandes empresas se engajarem na formação dessa cadeia de fornecedores, mais rápido a gente consegue acessar e, enfim, que a gente destrua o planeta mais rápido do que a gente pode fazer para poder conservar, restaurar também. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E vamos trabalhar para não destruir o planeta, muito pelo contrário, para preservar o planeta. A gente precisa do planeta. Não tem planeta B, tem só planeta A, não é isso? É esse aqui. Não tem plano A e plano B aqui. O planeta é esse. E queria agradecer o convite para a Firjan participar e permitir que a gente informe o que a federação tem feito. Uma visão aqui, não de atender apenas a nossa base industrial e empresarial do Rio de Janeiro, mas a sociedade do Rio de Janeiro, de forma geral. Quer dizer, a gente entende que ações como essas realmente trazem ao debate e permitem alertar a sociedade sobre a importância de temas extremamente relevantes do nosso dia a dia, que às vezes a gente não percebe. Então, agradeço a oportunidade da Firjan participar e permitir que a gente transmita um pouco desse conhecimento que foi gerado lá. Para você, telespectador, que ficou com a gente até agora, só lembrando que esse conteúdo também está disponível em formato de podcast. É só procurar por Quero Discutir o Meu Estado nas principais plataformas de streaming. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quero Discutir Transcrição e Legendas por Quero Discutir Transcrição e Legendas por Quero Discutir Abertura